Oi gente, meu canal tudo bom com vocês meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer mais uma experiência, eu digo experiência tá gente, porque eu tô fazendo pela primeira vez E eu vejo o povo tudo fazendo, tudo dá certo, então eu vou testar e vou dizer pra vocês se deu certo ou não Mas pra isso eu já peço pra você deixar o seu like, compartilhar muito, muito esse vídeo Porque hoje a gente vai fazer o que? Bolo de panela na boca do fogão Isso mesmo, bora fazer isso gente, não se esqueça de se inscrever no canal Vem fazer parte da minha família que a gente tá rumo a 11 mil inscritos, tá bom? Então, bora pro vídeo Bora logo pra nossa receita, hoje eu vou fazer bolo de chocolate, tá bom gente? Tá aqui nossa vasilha, a gente vai bater tudo aqui E aí eu comprei esse aqui ó, massa pronta mesmo, tá bom? A gente vai fazer essa receita aqui, essa massa pronta Nunca dá certo comigo, massa pronta, mas hoje vai dar, hoje vai dar Vamos usar dois ovos Vou colocar aqui logo dois ovos, vou mostrar tudo pra vocês que é bem facinho, né? Vou colocar aqui dois ovos aqui Hoje eu quero tomar café com bolo Às tardes da tarde, às sete da manhã E aí a gente vai colocar nossa massa pronta, tá ok? Muito fácil, muito fácil, muito fácil As cores de chocolate Nossa! E uma xícara de leite, gente Somente isso Uma xícara de leite Bora colocar aqui, ó Pronto, uma xícara de leite Agora mexe, 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 mexe Com a massa bem mexidinha, gente, só foi isso mesmo A gente vai montar a nossa panela, tá? Bom, se você tem cabreira, você vai mexer A nossa massa aqui, você vai precisar de uma panela Minha panela velhinha é essa aqui E margarina, manteiga, tudo fácil Vamos montar a panela só com a margarina, tá? Margarina, manteiga Vou pegar aqui meu pincel, aqui, ó Vou montar ela todinha, ó Nossa, mãe do céu É revolução, né, gente? É revolução? Sei lá Sei como não tá muito pra frente Tudo é prático Tudo é muito fácil Tudo é muito rápido Tudo, né? Tá? A gente vai virar a nossa massa de bolo aqui dentro Vamos virar ela aqui, ó Tudo é pra vocês? Vamos virar a nossa massinha de bolo aqui, ó Agora a gente vai pro fogão, gente Ignora o barulho da minha panela de pressão Quem nunca, né? Comeu a vasilha do bolo Bora colocar aqui, ó Você deixa em fogo baixo, tá bom? Então, tampa e não fique abrindo Só vai abrir de novo isso aqui Quando esse bolo estiver pronto Então, bora aguardar Olha aqui, ó Deixa o fogo no mínimo Bem baixinho, o máximo bem baixinho mesmo E agora a gente vai só aguardar ele aqui, ó Vou deixar ele aqui Até ele aprontar Daqui a pouco eu mostro E a minha panela, ela não é antiderente, gente Ela já tá bem velhinha, sabe? Mas eu tentei fazendo ela aqui Eu vou abrir esse bolo Pega uma faca aí, Pedro Bora abrir Enxuga a ponta Eu vou abrir, gente Porque não sei Tenho medo de queimar Enxuga rápido Aqui, ó Vou abrir aqui Vai, Pedro Coloca a faca Vê se é bom Ó, tá queimando Tá bom Tá queimando meu bolo Ele ficou até bonito Meu Deus, gente Queimei o bolo Olha só, gente Ele fica lindo Ele é muito rápido, gente Tem que prestar atenção Meu filho ainda falou Tá queimando esse bolo Meu Deus Meu filho que desceu Esse bolo tá bom Esse bolo tá bom Que isso? Tá queimando? Eu falei Não tá queimando Gente, é muito rápido Dá super certo, né? Eu vou tentar virar ele aqui pra vocês Mas eu acho que queimou fundo Pô, descuido meu Entendeu? Ele dá muito certo Muito certo Então eu vou fazer tudo com vocês Ó, eu passei uma faquinha aqui do lado Como bolo normal, né? Virei Ele é um bolo normal Sendo que é da panela A gente precisa ir na boca do fogão Ai, eu amei Vamos tentar virar A gente não sei se vai quebrar Porque tá quente, tá? Mas vou tentar virar aqui junto com você Se quebrar tudo bem, ok? Gente, meu bolo deu certo Mas queimou Meu Deus do céu Porque eu não prestei atenção no tempo Eu não sabia qual era o tempo, gente Olha Vou mostrar pra vocês Ele queimou Deu Muita atenção, gente É muito rápido Do muito rápido Mas aí Eu vou limpar aqui a casquinha Todinha dele Olha Eu vou virar aqui pra vocês, tá bom? Gente, ele ficou muito fofinho Ó Dá super certo, gente Agora é só fazer um recheio de chocolate E virar em cima Só como eu não tenho leite condensado Você pode botar o recheio Que você quiser na sua casa Cortar assim Recheio Nossa, eu amei Olha, Brasil Olha Eu amei A gente vai provar agora Ele tá quente, né? Olha Super macio, gente Ó Uma pena aqui embaixo Realmente A gente vai ter que limpar a parte de baixo, né? Eita Eu vou fazer bolo só assim agora, minha gente Olha Não, mas aí tem que tirar a parte de baixo Olha como ele tá, gente Fofinho Eu amei Ai Olha Tem recheio Tem recheio nessa massa, olha Não, cozinhou assim Coisa que Quando ele tem um lenço pra te provar Ele pegou o bolo tudo, gente Aqui, ó Tem que tirar a massa de baixo Olha aqui Ou ele não cozinhou direito, né? Não, cozinhou assim Porque a parte de cima cozinhou É, cozinhou sim, gente Tem que tirar essa parte do queimado aqui Ele tá com fome Vai, quebra aí Vai, corta, quebra já Mas tá quente, deixa frio Tá muito quente, gente Ficou bonito o bolo Olha, é super certo, olha só Muito certo, muito certo, muito certo Tá comendo o queimado? Ah, queria ver Eu me deixei Ah, queria ver se tava bom, né? O queimado não Se tu não me avisa logo Eu vou provar ele quente, gente Logo Vou provar aqui um pedaço, ó Claro que eu vou esfriar Como soube, tá? Deixa aqui de cá, por exemplo Deixa eu falar pra vocês Não vai com esse bolo Porque é ruim? Não, ele é gostoso Mas devia ter queimado o fumo Queimou todo o bolo Tá toda a mão Queimou a massa? Não, mas tá gostoso Faz isso, Pedrinho Tá muito forte Salvo de amargo Porque foi aqui, ó É, eu percebi Queimou, gente Ainda falei, não me escuta Olha, mãe, então Olha onde eu tava queimando aqui também Ele tava queimando todo o meu bolo Gente, preste atenção na casa de vocês Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? O Pedrinho tá tirando Todo o negócio do queimado Gente, preste atenção na casa de vocês Dá muito, muito, muito certo O bolo fica fofinho E ele apronta muito Muito, muito rápido Ixi, dá pra fazer bolo pro aniversário, gente Eu tô passada, viu? É que realmente Eu deixei queimar tudo Ó Virar aqui pra você ver Olha como eu deixei queimar o bolo Olha como eu deixei queimar o bolo Olha só, tá vendo? Nossa Vira ele logo Você tá assim Quer virar assim? É, eu tô tirando Pronto, meu filho vai tirar Todo o queimado aqui Nossa, tô muito triste Mas o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Se você gostou, deixe seu like Compartilha esse vídeo Vem se inscrever aqui no canal Que eu tô trazendo conteúdo Todo dia aqui pra vocês E é isso, meus amores Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Olha só o bolo Tchau